Muito obrigada, deste lado temos um adepto do Sporting, durante o dia falou-se da possibilidade da saída de Rui Vitória, hoje ficou decidido que o Rui Vitória vai continuar, o que é que achas desta decisão, o que é que achas que vai acontecer ao clube encarnado? Pessoal, como o meu amigo disse, acho que é uma decisão que vai trazer bastante instabilidade, mais do que aquela que já há neste momento. Pronto, e acho que para bem do Benfica, o Rui Vitória tem de sair, eu pessoalmente fico contente por ele ficar. No clube adversário? Exato, mas pronto, acho que se eu fosse benficista neste momento já não podia ver o Rui Vitória à minha frente. Quem é que achas que poderia ir para o lugar de Rui Vitória na tua opinião? O José Peseiro, acho que é a decisão mais acertada. Ir para o lugar de Rui Vitória na tua opinião? O José Peseiro, o José Peseiro, o José Peseiro, o José Peseiro, o José Peseiro.